Olá, tudo bem? Estamos de volta com a segunda parte da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido bastante a primeira. Nessa segunda parte, vamos trabalhar com os verbos irregulares. Na primeira parte, trabalhamos com verbos regulares e agora com verbos irregulares. Começamos com o verbo POR. Por que irregular? Se você observar aqui na tabela, bem diferente dos outros verbos que nós vimos, o verbo POR assume formas muito diferentes a depender do tempo, da pessoa e do modo. Veja que aqui no presente eu tenho EU PONHO. No pretérito perfeito eu já tenho EU PUNHA. No pretérito perfeito, EU PUS. É muito diferente, né? Enquanto aqui tem o OLI, tem o U, as formas tanto o radical muda quanto as desinências são bastante diferentes. Vejamos aqui alguns exemplos. EU PONHO, TU PONHO, ELE PONHO, ELE PONHO, ELE PONHO, ELE PONHO, ELE PONHO. No pretérito perfeito, EU PUNHA, TU PUNHA, ELE PONHO, ELE PONHO. No pretérito perfeito, EU PUS, TU PUSESSE, ELE POS, NÓS PUSEMOS, VOS PUSESSE, ELE PUSERAM. Veja que como é bastante diferente, aqui tem PONHO, ali tem POS, no lugar PUNHA, PONHO, bem diferente. Não é por isso que é irregular, ele não segue uma regra. Vamos ver agora o pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Veja, sempre a mudança em relação à pessoa, em relação ao tempo, em relação ao modo. pretérito perfeito, ali tem Zóio, ele poria, coisa que a gente não viu no anterior, poraz, pusera, porão, poriam, pories. É muito diferente. Já no subjuntivo, igualmente os outros regulares, ele vai ter a presença do que no presente, a presença do si no pretérito perfeito, e a presença do quando no pretérito perfeito. Mas a conjugação do verbo em si sempre está mudando. Não existe uma regra que a gente possa seguir. Ele está sempre variando. O imperativo, igualmente os verbos regulares, temos o pronome pessoal após o verbo, não temos a primeira pessoa e a segunda pessoa do singular e do plural é conjugado com você e vocês. Mas a forma do verbo, a flexão do verbo, a forma como ele se conjuga, varia bastante. Embora tenha alguns iguais. Por exemplo, no imperativo afirmativo, ponhamos nós. No negativo, não ponhamos nós. Então, as formas nominais do verbo, o que quer dizer isso? As formas nominais são aquelas formas em que o verbo não sofre flexão. Ele não se conjuga, tá bom? Então, as formas nominais são infinitivo e gerúndio de participio. No infinitivo, temos o verbo por. Sabemos que infinitivo é quando o verbo está terminado em R. Então, nós sabemos que tem a primeira conjugação, que é a R, segunda conjugação, que é ER, e terceira conjugação, que é IR. E o verbo por, OR, onde é que ele se encaixa? Bom, o verbo por, em sua forma primitiva, ou seja, a língua é dinâmica, então as palavras podem sofrer variações conforme o tempo. E sabemos que a nossa língua portuguesa vem do latim e tem influência de outras línguas. Então, aí o verbo por, ele faz parte da segunda conjugação, que é a conjugação do ER, justamente porque, em sua forma primitiva, ele tinha esse ER, ele era POER. Então, terminava em ER, ele perdeu, mas aí ele ficou, continuou encaixado ali na segunda conjugação. O gerúndio é sempre quando o verbo termina em NDO. No caso do verbo POR, temos aqui o PONDO. Esse gerúndio, ele dá uma ideia de continuidade, uma coisa que ainda está acontecendo. Por exemplo, estou pondo o café na mesa, uma coisa que ainda está acontecendo. O particípio é quando esse verbo, ele pode assumir a função de substantivo, de adjetivo ou de adverdo. No verbo POR, temos POSTO. Agora, vamos ver os verbos TER, SER, HAVER e ESTAR. Esses também são verbos irregulares, porque, como vocês podem ver, eles assumem várias formas a depender da pessoa, do tempo, vamos ver os outros tempos e modos. Por exemplo, aqui o verbo TER, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, ele tem, vós tendes e eles têm. Tem aqui com o acento circunflexo, vocês já sabem por que está no plural. Olha o verbo SER, como é diferente. SOU, SOMOS. Agora, olha a segunda e terceira pessoa. ES, E, não tem nada a ver, nem tem o S, não é? Então, é muito diferente. A mesma coisa, o verbo HAVER. Olha como é diferente. Só conserva ali, praticamente, o H, E, IAS, A, bastante diferente, né? Então, vocês veem que não existe uma regra para seguir, para flexionar, conjugar esses verbos. O verbo ESTAR, ele possui uma certa regularidade, porque, veja que sempre conserva ali o radical, EST. Só que a desinência do verbo ESTAR, nós vamos ver nos outros tempos, ele sempre varia bastante, não tem nada a ver com as desinências lá dos verbos regulares, como, por exemplo, o verbo AMAR. Não tem nada a ver, então, por isso, ele é um verbo irregular. Veja aqui o pretérito imperfeito do indicativo. Veja, por exemplo, que o verbo T já perdeu o E aqui, tem um I. Veja como o verbo C aqui está bem diferente lá do presente do indicativo. Aqui temos ERA, ERAS, ÉRAMOS, ÉRES. O verbo HAVER também está bem diferente do de lá. Lembra que tinha E, IA, AS. Aqui já é HAVIA, 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 HAVIAMOS. Aqui tem até uma certa regularidade nesse tempo, né? Num pretérito imperfeito. O verbo ESTAR também. Veja como as desinências mudam bastante. Aqui o pretérito perfeito do indicativo. Veja, o verbo C e o verbo HAVER são os que mais mudam, que mais sofrem alterações. O verbo C aqui, por exemplo, não tem nada a ver com o presente, não tem nada a ver com o pretérito imperfeito. Aqui já é FUI, FOSTE, FOI, FOMOS. Nem parece que é o mesmo verbo, não é? Mas é, então vocês observem bem. Uma dica bastante importante é ler e escrever bastante. Por quê? Quando a gente lê muita coisa, a gente conhece muitas palavras, quando a gente escreve, a gente começa a praticar, é o momento que surge alguma dúvida. Como escreve essa palavra? Como conjuga esse verbo? Como eu faço isso? E aí é quando você busca e começa a aprender. Então, enriquece o seu vocabulário e você aprende mais na prática como conjugar os verbos, em que tempo ele está, por que ele está naquele tempo, por que ele se escreve daquela forma. Então, temos aí esses verbos. Agora o pretérito mais que perfeito. Aqui o verbo ser já é um pouco parecido lá com o anterior, porque tem o F, mas ó, temos aqui FUI, FOTE, FOI, aqui já é FORA, FORAS, FORA, FORAMOS. Bem diferente, não é? A mesma coisa ali o verbo haver, as desinências do verbo estar e do ter. Aqui, futuro do presente. Olha aqui, o verbo ter já volta ter e é. Olha o verbo ser. Aqui já tem mais... Vocês observem que aqui no futuro do presente, do indicativo, o verbo ter, ser, haver e estar, todos eles conservam a palavra inteira e há crescido uma desinência. Veja aqui, ter, 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 ser em todos eles, haver em todos eles e estar em todos eles. Ou seja, tem o verbo inteiro no infinitivo, mais a desinência. Aqui no futuro do pretérito. Aqui já teria, seria, haveria, estaria. Veja aqui também. Conserva ali o verbo inteiro no infinitivo. Acrescita a desinência, mas são desinências diferentes. No presente, agora, do subjuntivo. Conserva aqui o uso do que, mas as suas facções, conjugações, são bastante diferentes. Veja, por exemplo, o verbo ser. Aqui já é seja, seja, a gente não tinha visto isso antes. Haja, haja, bem diferente. Esteja, mas veja que o ser, o haver e o estar tem esse final em já. O pretérito imperfeito do subjuntivo. Veja aqui que o verbo ser já volta lá com f. Força, agora observe que em todos eles tem essa presença muito forte do s e s. O s, os ostimos, esse, sempre esse s e s muito marcado. O futuro do subjuntivo também. Conserva lá aquela palavrinha quando. Então, quando eu tiver, quando eu for, quando eu estiver. Então, veja aí como varia. Aqui no verbo ser, volta a ter o s ali, começar com s, né? For, cores, mais as desinências são bastante diferentes. E como o verbo haver também, só conserva ali o h. O resto está tudo diferente. Aqui o modo imperativo afirmativo. Como todos os outros, o imperativo tem sempre o pronome pessoal após o verbo. Não tem a primeira pessoa. E a segunda pessoa do singular e do plural é conjugada em vocês, vocês. Mas a flexão do verbo, a conjugação do verbo assume formas bastante diferentes. Aqui já temos, voltamos ao seja, sejamos, o aja. Mas olha que mistura. Ali tem a, depois tem a, já, jamos, avei, ajam. O está ali. Está, esteja, estejamos, está e estejam. Veja que as desinências mudam bastante. O modo imperativo negativo. Aqui temos a presença do não, né? Porque é negativo. Mas as conjugações são diferentes. Por exemplo, temos aqui. Tenha, esteja, haja, esteja. Enquanto aqui temos tem, ser, haja e está. Está vendo? Então, muda bastante. Por isso, são verbos irregulares. Para vocês compreenderem bem, lembrarem, entenderem, lembra da leitura, da escrita, da prática, da pesquisa. Porque, já que não tem uma regra, não tem como memorizar e fazer. Então, vamos praticar. Use aí no dia a dia. Pegue textos e identifique esses verbos, tá? E aqui as formas nominais, que vocês já sabem que forma nominal do verbo são aquelas formas que não há flexão do verbo, não há conjugação. Então, no infinitivo, temos o ter, o ser, o haver e o estar. Os três primeiros da segunda conjugação, o último lá da primeira conjugação. O gerúndio é aquele que dá a ideia de continuidade e termina sempre em ndo. Então, tendo, sendo, havendo e estando. Tira o R, acrescenta o ndo. O participo é quando o verbo pode assumir a forma de ser instantivo, de adjetivo ou de adverbe. Temos, tido, sido, havido, estado. Percebe que termina sempre com esse do? Vimos lá o por, posto, sempre com esse o final. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos a conjugar os verbos regulares. Vimos que o verbo regular, ele sempre tem uma regrinha que a gente pode até memorizar. Interessante mesmo é aprender, mas há também para memorizar. Por quê? A palavra, ela sempre vai conservar o seu radical e só vai mudar a desinência. Então, as desinências, elas são iguais para um tempo. Por exemplo, na primeira conjugação, no presente do indicativo, o verbo da primeira conjugação vai terminar sempre em ó. Por exemplo, eu canto, eu danço, eu falo, tá? Então, todos os verbos regulares vão ser conjugados da mesma forma. Muda o final da mesma forma. Se pertencer ao mesmo tempo, ao mesmo modo e à mesma pessoa. Aprendemos a conjugar o verbo por, que é um verbo irregular, que varia bastante. Igualmente, os verbos ter, c, a, ve e estar, que também são verbos irregulares. Vimos que esses verbos têm suas formas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo é aquele termo quando o verbo está terminado em R e pertence ao primeiro, a segunda ou a terceira conjugação. O gerúndio é aquele que tem ideia de continuidade e o verbo termina em ndo. E o particípio é o verbo quando ele pode assumir a forma de substantivo, de adjetivo ou de adverbo. Nós vimos, por exemplo, posto, tido, tido, estado, certo? Então, foi isso que a gente viu hoje. Espero que vocês tenham participado, que vocês tenham compreendido. Que vocês voltem na aula para repetir, para ver os verbos, para memorizar, para estudar, busquem em casa, peguem gramática, livros de português, pesquise na internet. E outra dica importante, vocês podem praticar. Como? Por exemplo, você pode escrever um texto falando das suas atividades cotidianas. Por exemplo, eu acordo às sete e meia, escovo os dentes, tomo banho, tomo café, vou a algum lugar. Enfim, descreve as suas atividades, descreve ali um texto e aí você vai perceber o uso dos verbos no presente. Já você pode fazer um outro texto falando de coisas passadas, de coisas que você costumava fazer. E aí você vai ver o pretérito imperfeito. Ou coisas que você fez, que é um passado acabado, e aí você vai ver o pretérito perfeito. Você pode também pegar outros gêneros, um conto, outros gêneros que rodeiam vocês aí. Existem muitos gêneros. Podem ler textos, assistir vídeos e observar o uso dos verbos. Que tipo de verbo está sendo usado ali, em que tempo, em que modo, o que ele está indicando, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A referência, a coleção Eu Gosto Mais, da Editora IBEP. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Continuem aprendendo aí em casa. Tchau, tchau!